Esse é o modo carreira jogador do Rivazil. Aqui nós estamos acompanhando a carreira desse monstro do futebol, o brasileiro. Talvez a melhor lenda do World Soccer Champs brasileira. E nessa série nós estamos fazendo acompanhamento de todos os números dele, registro e tudo mais. A verdade é a seguinte, ele realmente está jogando muito, mas não tanto quanto o Zerrato. Além disso, registramos todos os objetivos ano a ano, que foram mudando conforme a habilidade e conforme ele fosse evoluindo. Só que hoje não existe um objetivo, existe uma missão, existe um destino. Nós vamos tentar ser campeões do mundo com o Rivazil. Foram 10 episódios até aqui e nenhum deles o Rivazil tinha sido convocado para a seleção. Ele pela primeira vez está ocupando o seu lugar, está ocupando a ponta esquerda, o over mais alto da seleção brasileira. A maior esperança desse time. O Rivazil tem uma personalidade muito difícil. Ele ao longo da carreira tomou muitos cartões, o que também prejudicou a carreira dele, uma vez que ele foi expulso até de decisões. E por causa desse comportamento explosivo, ele não tinha sido convocado antes. Muito contestado no Brasil, mas vale a pena dizer que recentemente ele ganhou duas vezes o prêmio de melhor do mundo. Então, não tem como. A torcida pediu. E hoje nós temos uma missão. Esquece todos os objetivos. Esquece todos os números. Nós temos que cumprir um destino. Não chega nem a ser a missão. Ser campeão do mundo com o Rivazil. 10 anos de carreira. 31 anos de idade. E pela primeira vez ele foi convocado. Então, vamos para cima. Hoje, damos início aí a nossa jornada rumo à Copa do Mundo. Seguinte, a gente está num time... A gente está hoje, ele é duas vezes consecutivas, como eu falei, campeão do mundo. E a gente está num time que ainda é a geração atual. Só que a gente consegue ver que o Vini está com 33 anos, o Rodrigo também, o Max Mineiro, lenda do World Soccer Champions, está aqui. E outra coisa, tá, molecada? Eu estou com a intenção de, no futuro, fazer uma série muito legal. Então, se inscreva aqui, tá? Porque vai ter muita coisa. Como a gente está no ano 2034, tem muitos jogadores aqui que nem, sei lá, existe na vida real, que foi gerado pela inteligência do jogo. Mas a gente tem o Henrique aqui com 84, o Vitor Roque está com 85, a Ayrton Júnior, também uma lenda do World Soccer Champions, 31 anos, 83. Ó, o que eu achei zoado aqui, o que não tem, por exemplo, o Estevam, tem? É, a gente ainda... Ó, se liga, essa aqui é a nossa temporada desse ano. Não estamos em ano de Copa do Mundo, mas eu não quero nem saber. A gente está no ano 11, como vocês podem ver, e nós vamos atrás da Copa. Então, hoje, a gente vai jogar várias temporadas, que seja quatro, até chegar à Copa do Mundo. E, na próxima, eu vou dar uma olhada no Estevam, né, uma jovem promessa brasileira, e também vale a pena dizer que ele tem um potencial alto. Eu não sei por que ele não está aqui. Ó, a gente tem o Sávio, mas não tem o Estevam, mano. Tem até o Marcos Leonardo aqui, mas o Estevam não. Enfim, vamos dar sequência aqui, a gente tem um time bom, e vamos... O primeiro desafio do Rivazildo já é pauleira, tá? Uruguai, e hoje não... Mano, hoje é assim, mano. O Rivazildo sempre foi contestado, mas dessa vez a gente tem que... E vamos falar a verdade? A carreira do Rivazildo não é tão boa quanto a do Zé Rato. Se você não acompanha, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o modo carreira completo do Zé Rato, que foi sensacional. Mas ele precisa levar uma Copa do Mundo para casa. Ele merece. Vamos embora. Ó, a gente começa aí com um gol do Rivazildo, e Vini Jr. e Max Mineiro completam. Ah, lembrando que o Brasil, nesse save, é o atual campeão da Copa América. E vamos dar sequência, a gente está só em época de amistoso. O ruim é o seguinte, tá? Os números do Rivazildo, esquece, vão todos baixar. Porque como um ano vai durar apenas algumas partidas, ele vai perder muito número. Aproveitando que eu estou aqui, vamos dar uma olhada no resumo da carreira do Rivazildo. Foram 512 jogos, 174 gols, 210 assistências, 22 títulos, média 6,55 e duas vezes eleito o melhor do mundo, inclusive, como eu falei, nos dois últimos anos. É, não são números espetaculares. Aliás, são, né? Porque a gente está mal acostumado com a carreira do Rivazildo. Mas são números inacreditáveis, 55 títulos. Agora a gente vai enfrentar o Equador, em casa, Giovanni marca. E o Rivazildo já marcou um gol, já, gente. Cara, a gente vai enfrentar um país, uma seleção chamada São Vicente. Pô, isso aí é nome de time do interior de São Paulo, velho. Que isso? Pulei. E aí o Brasil aproveita para fazer a boa, né? E golear. A minha maior goleada, acho que foi 17, eu não lembro. Mas, enfim. 11 a 0, uma goleada. Contra Zimbabue. Mais um jogo que, teoricamente, é fácil. Martinelli, Vitor Roque. Geral faz gol, 5 a 0. Contra o Peru, estamos invictos. Será que a gente consegue manter a invencibilidade? Meio empate? Não. Vinícius Júnior salva nós. Enquanto isso aqui, a gente já é a última partida, já, como vocês podem ver. Primeiro ano, passa rapidinho os anos na seleção, tá? O ruim é que o Rivazildo envelhece mais rápido. E seguinte, tá? O que vale a pena dizer, esqueci de falar. O Rivazildo... Nossa, ele não está sendo usado como titular? Cara, eu estou vacilando. O Rivazildo, quando a gente voltar, eu não sei se ele vai aposentar ou não. Então, pode ser que esse aqui seja o episódio final da carreira. Ele está com 31 anos. E se ele for jogar mais 4 temporadas, ele volta com 35. E quando a gente voltar, eu vou tentar voltar para o Bahia. E aí, a gente joga a última temporada no Bahia com um único objetivo, manos. Uma premiação que nenhum time do Nordeste tem. Uma Libertadores da América. Na verdade, nenhum time nordestino tem nenhum título sul-americano. Então, a gente vai atrás disso. Mas a gente também depende do Bahia estar dentro da Libertadores, né? Então, o nosso objetivo, quando acabar a Copa do Mundo... Já pensou? Rivazildo se consagra como campeão mundial. Volta para o Bahia e encerra a carreira com uma Libertadores. Porque ele não conseguiu na primeira passagem. Então, ia ser muito louco isso. Eu não sei como é que funciona. Será que ele consegue ser o melhor do mundo? Será que ele continua se simulando lá no City? Vamos dar uma olhada. Ó, último jogo da temporada. E, ó, eu não sei porquê o jogo não coloca, mano. A seleção tem alguma coisa com o Rivazildo mesmo. Enfim, pulei contra um Chile. O adversário forte. Dentro de casa, a gente vai tendo... E a primeira derrota. Caramba, mano. Perdemos. O Rivazildo fez o gol dele. Vou até aumentar um gol aqui na contagem. Fez dois gols. Mas foi péssimo, mano. Isso aí, perder para o Chile, é... Mano, não dá. Ó, Libertadores. Quem ganha é o Palmeiras. Quem ganhou o Mundial de Clube, ou a Champions League, foi a Inter. Então, o Rivazildo está no City, vale a pena dizer. Cara, e sempre quando a Inter é campeão do mundo. A Copa do Mundo vai ser na Argentina, doidão. Observem aqui. Copa do Mundo em território inimigo. Pô, que perfeito, cara. Olha, o ano que finalmente o Rivazildo é convocado. Ele está em território inimigo. A torcida brasileira, nem todos gostam muito dele, por causa da personalidade dele. Ele é mais controverso que o Neymar, para você ter noção. E agora é a hora de provar. Vamos... Olha, a Tailândia está na Copa. Boa. Hum, Ale... Olha o nosso grupo. Rapaziada, a gente vai se vingar aí da Alemanha? Vamos meter... Mano, eu vou atrás do 7x1. Eu vou atrás do 7x1. Mano, ó, fase de grupos dá para passar. Nigéria, time africano é sempre chato. O Coreia do Sul não tem mais som, né? Porque a gente está no ano 11. Aliás, será que tem um som? Não, não tem... Aliás, não sei, né? Pelo menos no titular não tem, mas pode ter no grupo, nos reservas. Então, mas mesmo assim, vamos dar uma olhada no over. O meio campo é muito forte. É um time que não pode vacilar. Rivazildo escalado. Eu vou manter essa formação, tá? Não, você quer saber do quê? Eu vou da formação que eu estava gostando muito, que é a 4x5-1. E aí fica melhor ainda. O Vinicius Jr. vem para... O Rivazildo no ataque? É isso. É isso. É isso. É isso. É esse o time. Perfeito. 4x5-1. Vambora. Essa aqui é a formação Zerrato. Quem assistiu a série do Zerrato sabe o que eu estou falando. O 4x5-1 foi o auge do Zerrato. Será que vai dar certo? Porque vai para 92 o ataque. Vamos ver. É isso, mano. Mano, eu pensei que a gente ia ter que jogar várias temporadas, mas não. Vai ser só isso mesmo. Mano, vamos lá. Copa do Mundo. Eu vou jogar contra a Alemanha, tá? Mas contra a Coreia do Sul eu vou dar uma simulada. Pulei. Rivazildo no ataque. É isso. O Rivazildo faz gol, mas João Gomes é o grande estrela. Ele vai lá e marca um hat-trick, João Gomes. Vitor Roque também marcou. Mano, no ataque a gente está muito... 5x3 e a Alemanha ganhou de 4x0. E agora, mano, a gente vai enfrentar a Alemanha? É isso. Eu vou jogar esse jogo. Em busca de vingar o Brasil dos 4x1. Mano, em questão de ataque, a gente é muito brabo, mano. Tem o Vitor Roque, tem o Hendrik, tem o próprio Rivazildo. Mano, o time é muito, muito forte de ataque. Bom, vamos para cima. Eu vou jogar esse jogo, obviamente. Neutro normal. Durante o jogo a gente vai mudando. Copa do Mundo. O Brasil volta a enfrentar a Alemanha em uma Copa. E vamos tentar a vingança. Bora. Vamos jogar. É isso, manos. É a hora da vingança. Rivazildo, depois de anos não sendo convocado. Ele é convocado para sua primeira Copa. Vamos tendo o lance. Eu não vou... Mano, o que importa é que é a vitória. Eu não vou ficar insistindo muito no Riva, não. Ai, eu perdi a primeira... Ah, não, mano. Eu não acredito que eu fiz isso. Calma. Pô, mano. Ai, lá vem a Alemanha. Ai, dá até medo de falar isso. Lá vem a Alemanha de... Azaga. Militão pra cima deles. Lá vem a Alemanha de novo. Agora é só ele e o goleiro. Eu acredito no goleiro. A gente vai perdendo. Mucoco é chato, hein, mano. Mucoco é chato nesse jogo. Vai dar nóis. Vai dar nóis. Calma. Eu vou de ataque. Eu vou de... Normal. Ataque. É isso. Ai, mano. Eu errei de... Não, não. Tá brincadeira, velho. Perdi duas oportunidades. A Alemanha vem de novo. Meu amigo, eu tô mal. Eu tô mal. Calma. Calma. Chutei no gol. O goleiro tava bem. O goleiro tá salvando. Calma. Ainda não acabou. Vamos ter mais duas oportunidades, sim. Cara, eu acho que o Rivazildo não tá dando conta na simulação. Vamos de 4-4-2, na moral? Puxei o Vini pro ataque. O Martinelli vem pra ponta esquerda. Fica essa dupla. Riva e Vini Jr. Ele tá... Era... Vamos, vamos. O ideal era botar o Vini na ponta esquerda. Mas o Rivazildo... O Vini é atacante e ponto. O Rivazildo é só ponto. Então não dá. E olha quem pega a bola, driblando, fazendo de tudo pra driblar. O carequinha na cola. E aí é gol. E aí é gol. É, mano. Eu acho que eu vou meter um 4-4-2, hein? Eu acho que tá melhor. Bota o Riva de um lado, o Vini do outro e é isso. Vou tentar aumentar a pressão aqui pra dar uma pressão alta. Porque isso aqui é decisivo pra ver quem é o líder. Quem é o líder do grupo. E o líder pega, teoricamente, o adversário mais fraco na próxima rodada, né? Nas oitavas. Cruzamento na área. Fechada o goleiro. Esse Mucoco, hein? Mucoco vai dar o trabalho. Mas calma que a gente tá vivo ainda. Ó, é aqui. É agora. Camisa 6. Ah, mano. Eu perdi 3 oportunidades, velho. Não, a culpa é minha. Não, a gente vai empatar. O jogo vai dar essa chance e outra. Mano, eu perdi mais uma oportunidade. Cara, vocês não estão noção. Tá tendo uma marcação muito forte da Alemanha. Desse jeito, a gente não vai ser campeão. Desse jeito, a gente não vai ser campeão, cara. Que vergonha que eu passei. A fase de grupos é vergonhosa. Eu perdi umas 4 oportunidades. Calma. Olha isso. Só pra vocês terem noção. Um, dois, três, quatro, cinco jogadores deles. O Vini Jr. totalmente anulado. O Rivazildo, quando eu mudei a formação, desapareceu. Que isso? 3x2. Vambora, vambora. 66 minutos, eu acredito. Eu não mereço, mano. Eu não mereço mais oportunidade. Essa é a verdade. Mas o jogo é bonzinho comigo demais. Cadê o Rivazildo, mano? Ele sumiu, molecada. Ele simplesmente sumiu. Desapareceu com 4x4x2. Só o Vini Jr. aparece. O Rivazildo sumiu, velho. Olha lá. Tá vendo? Não tem pra quem marcar. Cadê você, Rivazildo? Tá pipocando. Mano, não tem pra quem tocar. O Rivazildo pipocou demais, mano. Ele não era alternativa pra mim num toque. Péssimo. E aí lá vem a Alemanha. Ai, dá até um negócio de falar isso. Tira. Tira de novo. Nossa, essa foi tirada. Foi linda. É isso, mano. Simplesmente, 7 oportunidades contra 6. Foi um festival de horrores. Porque muita gente perdeu o gol. E, mano, foi horrível. O Rivazildo foi muito, muito mal nessa. E, com certeza, os jornais estariam... Mano, a torcida estaria em casa. Acabou a Copa. Brasileiro sabe como é, né? Acabou a Copa. O Rivazildo é um lixo. Não tinha que ter convocado ele. Mas os números dele são esses. 5 jogos, 3 gols e nenhuma assistência. Caramba, ele não tá dando muita assistência. Contra a Nigéria. Eu acho que eu vou assim mesmo. Rivazildo, eu vou te dar mais uma chance. E o pior. Não estamos garantidos, tá? Temos que ganhar esse jogo. Senão, já pensou a gente cair na fase de grupos? Ataque e pressão total. Vamos pra cima. Cara, cara. Brasil, não mete essa. E o Rivazildo marca e faz. Beleza. 4 a 0. Estamos nas oitavas. 7 a 2 aí. Eu acho que eu não precisava botar a pressão alta, né? É, ficamos em segundo lugar. Vamos dar uma olhada nos outros. Espanha e Holanda. Ok, sem surpresa. Marrocos e Itália. Uruguai ficando de fora. Aí é surpresa. Marrocos avançou muito na última Copa. Então, nem tanto. Argélia e Argentina passando com 7 pontos. Junto com a Dinamarca. Argélia e Turquia fora. Bélgica encosta mais fim. Estados Unidos fora. Acho que é uma surpresa. Croácia fora. O Irã passando. Portugal e Serbia. Colômbia fora. Acho que é uma surpresa. Esse grupo era o mais difícil até aqui, tá? Inglaterra e México. Equador ficando de fora. Acho que normal. E o nosso grupo que a gente já viu. Vamos ver a artilharia da Copa do Mundo? Por enquanto, o artilheiro João Gomes... Caramba, o Mucoco. O Mucoco é um cara ficar de olho. Realmente, artilheiraço. Oito gols, o dobro do segundo colocado. E olha o que a gente pega. Lá vem agora a Inglaterra. Vai ser um complicado. Mas é Copa do Mundo, amigão. Eu vou... Mano, eu sei que não é o momento pra isso. Mas eu acho que eu vou experimentar essa formação aqui. Rivazildo, o... Não, peraí, peraí, peraí. Eu acho... 3-2-3-2. Vamos de 3-2-3-2? Peraí. 3-2-3-2 com Vini Jr., Vitor Roque, Rivazildo, Gomes, Rodrigo. Esse é o time, mano. Esse é o time. Cara, na reserva, o nosso melhor goleiro realmente é ele, tá? O Andrew. Vitor, o Vini Jr. e Martinelli aqui na ponta, que tem o over maior. E é jogo de jogar, né? Obviamente, a gente vai jogar esse jogo contra a Inglaterra, Copa do Mundo. Ó, o Rivazildo já está sendo cobrado. Porque pipocou no jogo contra a Alemanha, quando mais precisou. Goleou nos dois jogos contra a Nigéria e contra a Coreia do Sul, mas, pô... Tá ligado? Agora é a hora de provar. Vamos pra cima. O nome do maluco é Tino Livramento. Parabéns, hein? Deve ser natural... Ó, Phil Folden tá aqui. Saka, Bellingham. É um time difícil. Vamos jogar, vamos jogar. Não pode vacilar, Felipe. Não pode vacilar, Rivazildo. Tá na sua mão, hein? E digo mais, tá? Ó, vamos fazer o seguinte? Pera. Tira. Não! Nossa! Bola na trave, ah, mano. Dois rebotes, você vê? Isso é ridículo, mano. Isso é ridículo no World Soccer Champions. Os caras tiveram dois rebotes. Lá vem a Inglaterra de novo. Vamos, goleirão. Não, não dá. Não dá. Não dá, jogo. Não dá. Enquanto vocês não fizeram esse parágrafo, esse bagulho de rebote, o jogo vai ser ridículo nessas situações. A gente não pode perder essa bola. Têêêêê! A bola sobra no pé de quem? É dele, Rivazildo. Vou chutar aqui mesmo. Vou chutar aqui mesmo. Vamos, Riva! Vamos! Herói da Copa. Vamos embora. Lá vem o Brasil de novo. Vamos avançando. Beraldo, lateral. Olha a marcação dos caras. Muito rápida. Puxei pro canto. Vamos ver se aparece... Ó, ninguém na área. Só o... O Riva, ele some, mano. Apareceu lá do outro lado. Fiz a inversão. Bola pegada. Ele tá com a camisa 36. Vai ser essa mesmo. 3 mais 6 é quanto? É 9. É isso mesmo, filho. Abriu. Abriu. Riva vai... Mano, por um segundo eu achei que tinha feito gol. Mas Riva vai respondendo a todas as críticas e fazendo. Digo mais, tá? Se a gente não for campeão do mundo, eu aposento. Não, pelo menos vice, vai. A gente tem que ir pelo menos pra vice. Vamos. Vamos. É isso. Pelo menos pra vice, se não eu aposento. Porque ser campeão do mundo é difícil, né, molecada? Temos que chegar pelo menos na final. 2x2. Fim do primeiro tempo. Rivasido carregando nas costas o Brasil. O time cansado. Eu não vou usar energia agora, não. Vou poupar um pouco. Eu vou fazer um gol e depois eu faço umas substituições pra descansar a galera. Falei pra vocês. E é ele. Na busca do hat-trick. É isso. É isso. É isso. Na busca do hat-trick. Riva neles. Em busca do título. Não convocaram. Um cara difícil. Uma personalidade marrenta. Um jogador raiz. Mas ele vai decidindo. Eu vou fazer umas substituições porque eu tô com medo de lesão, tá? Eu não quero gastar energia agora. Substituí todo mundo que deu. E vambora. Vai ser assim mesmo. Vambora. Sem lesão, sem surpresa, só vitória. Vambora. Conta a Inglaterra. Eles começaram ganhando de 2x0. Agora a gente pode ampliar pra dois gols de diferença perto do final do jogo. Pra matar a partida. Vambora. Rivazido passando por trás, fazendo cortar a luz. Mas o Camisa Onge decide chutar em cima do goleiro. Aí não. Aí não, mano. Não era pra ter perdido essa bola. Aí, viu? Lá vem a Inglaterra. O goleiro... Ah, não. Eu odeio... Mano, o que que... Não, não. O rebote é deles. Tira, tira, por favor. Não. É agora... Que isso? Os caras estavam dançando. Valsa? Calma, calma. Seriedade. Foco. Jogo difícil. Brasil no campo... Ah, a Inglaterra no campo de ataque. Segurando. Faltando apenas um minuto. Pra ir pras quartas. E vazio do leva nas costas da seleção. Responde dentro de campo as críticas da fase de grupos do jogo contra a Alemanha. Principalmente. E por falar em Alemanha, é o time que a gente tem que ficar de olho. 3x0 em cima do México. Teve Portugal 4x0 também. Só seleção de... Olha, Itália e Espanha. Que jogaço. 4x2 decidido nos pênaltis, tá, molecada? E por falar nisso, quem a gente vai enfrentar? A Espanha, mano. E o brasileiro pode se alegrar, porque Brasil garante o vago nas quartas de finais. Vai ser um jogão. 3x2. Agora a gente vai jogar contra a Espanha. Já tivemos uma edição da final da Copa das Confederações. Brasil e Espanha. O Brasil goleou jogando muito. Infelizmente foi em 2013, um ano antes daquele trágico dia, né? Mas, enfim. O time tá cansado, mas eu vou manter. E é isso, meus manos. Vamos pra partida contra a Espanha. O over dos caras é muito sensacional, como vocês podem ver aqui. Tomar cuidado principalmente com esse meio campo aqui, hein? Vamos dar uma olhada se tem nomes. Gavi, Pedri, Ferran Torres. E o Yamilamal? Lamal e Yamilamal. O Victor Robles. Caramba, mano. Não tá aqui? Que loucura, hein? É, mas eu acho que essas jovens promessas, elas evoluem muito mal, né? Porque nem o Yamilamal tá aqui. Yamal, Lamim, né? Qual é o nome dele? Pera aí. É, Lamine Yamal. Tô falando certo. Nem o Lamine Yamal tá aqui. Nem o Estevam do Brasil tá aqui. Ambos têm um potencial muito bom. Que pena. Mas enfim. A gente tem Rivazildo. E é isso que importa. Rivazildo tá com sete jogos, sete gols. Ô, tá brigando pela artilharia da Copa, né? Tá. Cinco gols. Ah, tá. Porque tem dois gols de assistência. Mas o Mucoco aí é um cara ficar de olho. Dez gols na Copa. Absurdo. Vamos jogar, obviamente. Olha, a gente tem Alemanha e Holanda, França e Dinamarca, Portugal e Argentina. Caramba, Argentina, mano. Aí tão ferrado. Vambora, vambora. Vamos jogar, vamos jogar. Brasil e Espanha. Jogão, jogão. Cara, eu tô nervoso de verdade, mano. De verdade, cara. Isso que é da hora do World Soccer Teams, tá ligado? Eu, pelo menos, consigo sentir essa emoção. Eu espero que eu esteja transmitindo pra vocês também o quão tenso tá sendo aqui. Tô aqui no meio. Tenso demais. Aquele toque eu passei pro Vini. Ele consegue. Mano, vou puxar pra dentro. Você é louco. Se eu fosse pra esquerda, era dele certeza. Vou tentar um chute ousado. Chutei no cantinho entre o goleiro e a trave. E Vini Jr. vai virando o primeiro gol. Cara, não tô conseguindo nem falar direito. Eu tô nervoso de verdade. Toquei a bola. Vini Jr. pode ser o cara desse jogo. No mesmo canto. Chuta do mesmo jeito. E o goleiro pega dessa vez. Tava esperto. Ah, mano. Eu tô nervoso de verdade. E começo a fazer besteira. Calma. 1x0. Pelo menos estamos na vantagem. Mas com certeza a Espanha vai ter pelo menos uma oportunidade. Ah lá. Tô falando. Foi eu terminar de falar. Ele chegando. Ah, e bateu na trave. Ah, não, jogo. Isso tem que acabar, velho. É toda hora de rebote. Nunca de primeira. É ridículo isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos de ataque. O time tá gostando do jogo. Riva Zildo tá cansado. Qualquer coisa eu uso energia. Sei lá. É toda hora isso, cara. Enche o saco. Toquei. Pro Riva Zildo. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. É isso. Riva. Riva neles. Com crítica. Desconfiança. Mas ele tá aqui. Toca no Riva que é gol. Vamos, vamos. Pela ponta. Pra matar o jogo. Jogadores totalmente marcados. Cansados. Eles não vão aguentar uma prorrogação. Vamos decidir agora. Pra matar o jogo. Vamos. O ângulo é péssimo. Vou tentar me ajeitar. O goleiro... Ah, o zagueiro fechou o ângulo agora, molecada. Toquei no Riva. Decide, Riva. Decide, Riva. Decide, Riva. É neles. Não! Tá, tá. Calma, calma, calma. Puxa pro lado. Tranquilo. Sem desespero. Crack sabe o que fazer. Você é o cara. Isso. Não, puxa pra trás. Vai. Alguém aparece. O goleiro vai pegar a bola. Meu Deus, cara. Sai da área. Sai da área pro goleiro não... Fugindo do goleiro. Calma. Ah, é agora. É agora. Não. Eu fiquei com medo da bola ir alta, mano. Você não tem controle sobre isso. Com um chute errado... Mano, imagina se isso acontece na vida real, mano. Meu Deus, cara. 3 a 1. Espanha é um time muito forte, vale a pena dizer. Com o Gavi, Pedro. Tem o Victor Robles, que é o goleiro lenda do World Soccer Champions, que joga muito. E aí é pra acabar o jogo. Aí é pra dar com tranquilidade. Se a gente fizer esse gol, a gente já tá tranquilo, praticamente garantindo na semi, mas vamos fazer esse gol pra garantir ainda mais. Toquei pro Vini Jr. Vou chutar daqui mesmo, com tranquilidade. É isso mesmo. O Beraldo, ele joga muito avançado aqui no jogo, né, mano? Ele é lateral, sempre tá participando do ataque. 4 a 1, com dominância, com propriedade, um vitória de V maiúsculo, com brilhantismo do Rivazildo também. Torcer pra Alemanha não passar, porque a Alemanha tá com aquele mucoco lá, que vocês tão ligado que o bagulho tá, ó, 3 a 2 em cima da Holanda. Ai, ai. Portugal passou da Argentina. Portugal tá embaçado também, hein, mano? Olha, 87. Bom, vambora. Ai, França, velho. Ai, França de quem? Ai, esse Emery joga muito aqui no... Matistel e Kilian... Mano, que seleção. Matistel é chato, é da Alemanha, do Bairro de Munique, de Emery, Emery joga muita bola, Tio Ameni, Camavinga, que seleção, rapaziada. Mas, relaxa, a gente tem as nossas estrelas também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar poupando alguns jogadores, segundo tempo eles entram melhor. Vou poupar, inclusive, o Riva, hein? Rock, Victor Rock, é teu nome, faz teu nome. Cara, eu quero colocar o Hendrik. O Hendrik vai ser... Eu quero, eu quero colocar o Hendrik, tô nem aí. É arriscar? É arriscar, mas eu vou de Hendrik. Eu confio. E aí, segundo tempo, o Riva entra. Eu sei que vocês vão me criticar, vão falar aí. Ó, o Riva Zido é artilheiro no momento da seleção, mas da Copa ainda não, né? O Mucoco tá jogando muita bola, 11 gols. Vamos jogar. Vambora. Vambora, vambora, vambora. França, mano, que escalação da França, hein? Lá vem a França logo no começo do jogo. A bola sobrada. Tira. Nossa, o que ele fez ali? Não fiz nada, meu Deus. Beleza, beleza, beleza. É isso. Três contra o goleiro, hein, mano? Não tenho porquê errar. Hendrik, a galera te criticou aqui. Eu vi na sessão de comentários. Deixou no chão. Chutou! Fala dele! O futuro da seleção tá em campo. Segundo tempo ainda o Riva vai entrar, tá? Lá vem a França, vai ser um jogo difícil, a bola vai sair. Bola saiu, mano. Tá tendo umas jogadas tranquilo, mas o jogo é troll. Às vezes ele te ilude pra depois meter gole a roda. Mais uma oportunidade. E ainda não mata. Ainda estamos no 20 minutos. Não mata o jogo, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades. Toquei ali no Vini. Boa posição. O zagueiro deu o espaço. Vou puxar um pouco e agora é chute e é gole. É gole. Tá bom. Tranquilo. Sem comemorar. Calma. 20 minutos ainda. França é uma seleção traiçoeira. Experiente. Duas finais de Copas seguidas. E o Brasil vai pra confirmar o favoritismo. Hendrik no meio. Pedindo a bola. Recebe. Tá em campo. Eu ia tirar ele, mas acho que não vou tirar não, hein, mano? Acho que não vou tirar não, hein, mano? Não, acho que eu vou tirar sim. Ai, como é que eu perco uma bola dessa, mano? 2x0 só é pouco. 2 gols de diferença é pouco. Ainda falta muito. Mas é isso, é isso. A gente vai passando. Lá vem a França. Final do primeiro tempo. Sai bola, sai bola. Que isso? As oportunidades da França. Tá sentindo nervosismo, tá? Sentiu a pressão. O Rivazildo ali. Apareceu. Os caras ficaram em choque. O melhor no mundo por dois anos consecutiva. Vai entrar em campo agora. Muito obrigado, Hendrik. Mas tá cansado? Vamos substituir você. Tirar uma galera aqui que tá cansada também. Eu vou baixar um pouco o cover do time. Mas a gente precisa pensar nos próximos jogos, né? Eu não quero ficar gastando à toa energia. E é isso. Agora, se vocês estavam nervosos antes, agora com o Riva em campo vocês vão ver. Riva vai passando pelo meio. Sávio com a bola na ponta esquerda. Acabou de entrar também. Só que a oportunidade... O Riva aparece. Eu vou tentar um chute arriscado pro Riva. Não foi no pé dele, mas a bola chama, né? A bola procura o craque. Abriu o gol. Riva chutou. Em busca da artilharia, talvez? Difícil. Porque a gente tem oito gols, né? É muito difícil. A gente tá na semi já. Lá vem a França. Será que a primeira oportunidade de fato deles, eles não tiveram nenhum chute a gol? Tentei dar rasteiro... Mano! Mano, eles não chutaram uma vez a gol. Eles tiveram umas quatro ou três oportunidades. E a gente pode ir pra final de maneira inacreditável. A bola, tocada, pro Vini. Aqui. Puxou do canto. Deixou o goleiro no chão. Vou chutar arriscado, hein? Isso, Vini! Vitória absurda. 4 a 0. A torcida não tava confiando neles. Mas vem a França, que era a favorita até então. Mano, a seleção anulou a França. O Brasil anulou a França. Não teve espaço. Eles não chutaram uma bola no gol. Matistel expulso. Os caras tão nervosos. E a seleção? Chega na final. E a gente pode ter Riva. Faz um gol. Mais um. Ele fez um, né? Mais um pra mostrar. Na fome mesmo. Na fome mesmo. É isso! Fala do Riva Zildo. É isso. Se prova. Futebol se prova dentro de campo. Não é respondendo jornalista em rede social. Não é fazendo vídeo reclamando e chorando. É dentro de campo. É chutando a bola na rede. E é isso que o Riva Zildo faz. Ele confirma o que ele é. Um craque. 5 a 0. Ah, essa Copa do Mundo vai marcar pra história como a Copa do Riva. E, mano, olha que absurdo. Os deuses do futebol gostam muito dessas histórias, mano. Porque olha isso aqui. Vamos enfrentar a Alemanha. Na final da Copa do Mundo. A Alemanha que goleou a gente de 7 a 1 em 2014. Tivemos uma final em 2002 que a gente foi campeão 2 a 1. Com dois gols do Ronaldo Fenômeno, se não me engano. E agora a gente tem Riva Zildo. Perdemos na fase de grupo dele. Pra eles, por vacilo meu, eu pego a responsabilidade. Porque eu errei vários shows. Mas agora não há espaço pra erro. Agora é a hora da decisão. Galera, se eu não ganhar essa Copa... Aliás, ele já não vai aposentar. Mas o Riva Zildo tem que ganhar essa Copa. Ele merece. Pra coroar a carreira dele. É uma carreira de poucos números. De números não tão bons. Mas que a gente precisa provar dentro de campo. Duas vezes melhor do mundo. E se ele não for copiando o mundo, sabe o que vai acontecer? No futuro as pessoas... Ah, mas não ganhou Copa. Que nem fizeram fazem com o Zico. Que nem fazem com o Neymar. E, Riva Zildo, essa é sua única oportunidade. Bom, França realmente tinha uma seleção muito boa. Tanto é que goleou no terceiro lugar, né? 4x0. Calma aí, mano. Vou pegar uma água que tá fogo. Pera aí, mano. Ai, mano. Vou pegar uma aguinha, mano. Senão eu não vou conseguir jogar. Galera, água tomada. Bebam água, crianças. Nervosismo. Eu juro pra vocês que eu fico nervoso de verdade. Eu espero que eu possa estar transmitindo... Essa grande emoção pra vocês também. Mas o fato é o seguinte. Cansado? Não vai estar cansado, não. Todo mundo 100%. Vou deixar uma energia pro final do jogo, caso alguém precise. Riva vai pro ataque, junto ali com o Vini Jr. Na ponta esquerda vai ficar o Martinelli. E é isso aqui, rapaziada. Essa é a seleção que vai trazer o Hexa. Essa é a seleção que vai trazer a grande vitória. O Riva nunca foi convocado por causa da personalidade dele. Ele não vestia a braçadeira de capitão. Mas por voto da equipe, a equipe falou. Riva, se a gente for canopião do mundo, você que vai levantar a taça. E Vazildo recebe a braçadeira de capitão, que dá mais um ponto de over pra ele. E que vai nos ajudar e nos levar ao título. Ao Hexa, tão esperado. É isso, meus manos. Sem papo. É agora. Sem papinho. Vamos jogar. Vamos jogar. Brasil e Alemanha. Lembrando que a gente perdeu pra eles na fase de grupos. Eles têm um time absurdo. Meu, eu tô de ataque, isso. Neutro normal e a gente vai vivendo durante o jogo. É difícil. A gente sabe. A gente já encontrou eles na fase de grupos. Vamos nos vingar. Mano, é golear. Não é ganhar. É golear. Vingar o 7x1. Calma. Ai, mano. O lance fechado aqui. Ah, não. Ah, não. Não vamos viver isso de novo, não, né, mano? Não vamos passar por a mesma coisa que a gente fez na... Não, eu não podia ter perdido esse gol. Mas calma. O que passou, passou. O que passou, passou. Vamos pra cima. Brasil dominando no momento. Bem difícil o jogo. Ah, mano. Pô, vamos Brasil. Bola direto lá no Riva Zildo. Copa do Mundo ganha quem é o melhor. Não pode. Vamos, Riva. Pra fazer. Pra acabar. Vai! Riva! Riva! Não vamos perder. Não vamos perder. Calma. 45 minutos. Primeiro tempo ainda. Calma. Como é que tá a situação? O time tá bem descansadinho. Qualquer coisa eu uso energia depois. Não vamos deixar eles fazer. Eles vão ter oportunidade de certeza. Não vamos de defesa. Vamos de ataque. Aqui é Brasil. Calma. Tentei entrar na área. Que vazio do bem posicionado. Tô ok. Não tá bom pra chute. Puxei pra dentro. O zagueiro tá marcando muito bem. O espaço aqui tá... Viva! Riva Zildo vai fazendo mais um gol. 2x0. Calma. Calma, mano. Sem comemorar. Sem tremer. Calma, molecada. Calma. Sem tremer. Vamos, vamos, vamos. A vingança do 7x1. Eu quero mais. Eu quero mais. Riva Zildo no campo. Pode ser um hat-trick. Faz o toque. Riva Zildo na área. Com dois na marcação. Se eu ir muito, a frente vai ser difícil. Ah, meu Deus do céu. Cadê a marca? Cadê a opção? Aqui é muito difícil, Riva. Poxa. Calma. Calma. Não dá pra chutar daqui. É muito sem ângulo, rapaziada. Calma. Vou chutar aqui, ó. Oh! Olha o hat-trick dele. Duvidaram. Não convocaram. Mas ele chegou. Primeira Copa. Primeira vez que ele usa a camisa da seleção. Ele mete um hat-trick. Na fase de grupos, ele tava sendo crucificado por causa dos erros. Mas agora a Alemanha tá em campo. Calma. Um chute. O goleiro. Eles estão nervosos. 3x0. Perto do fim, molecada. Perto do fim. Vai acabar, molecada. Vai acabar. É isso. 86. Não vamos deixar eles fazerem nenhum. 3x1. Tá bom. Mas calma, é porque o jogo é troll. 4 minutos ainda é jogo. Calma. É isso. É isso, rapaziada. Eu amo o time. É o quê? Missão cumprida, rapaziada. Missão cumprida. Gui Vazildo entra pro Olimpo. Dos grandes jogadores do World Soccer Champions. Ele ganha a Copa do Mundo da última oportunidade que ele tinha, cara. É isso. Com hat-trick na final, meu mano. Será que ele conseguiu a artilharia? Ah, não. Ele conseguiu. Ele conseguiu. A artilharia... Por que ele tá na frente? A artilharia é dele, mano. Será que ele vai ser eleito o melhor do mundo? E tá lá, mano. Brasil campeão do mundo com o hat-trick do Rivazildo na final. 3x1 contra a Alemanha. Tinha que ser. E assistências? Quem foi o líder? Max Mineiro com 4. A Alemanha tava pra um time e tanto. Tá aí, mano. Copa do Mundo conquistada. Brasil hexa. Rivazildo campeão. Ah. Eu esqueci de ver os números dele, mano. No meio da emoção eu tinha que ter visto e eu esqueci. Tá bom. E agora a dúvida, né? Será que ele vai ser eleito o melhor do mundo? Acho difícil. Mas vamos lá. Eles tão simulando tudo direitinho. Tá aí. Brasil campeão do mundo. O City campeão da Supercopa. Então ele foi campeão da Supercopa também. Mas da Champions ele não foi, tá? Foi a Inter como a gente viu lá no começo do episódio. Eu não acho que ele vai ser o melhor do mundo, tá? Vambora. Mas vamos dar um... Ô, ele merece. Vai, jogo. Seja justo. Seja justo. Haaland. Artilheiro. O grande rival, né? Ele nem foi pra Copa. Nem foi pra Copa. Pô, Rooks do Dortmund. O melhor do mundo é... Rivazildo! Rivazildo eleita o melhor do mundo. Eu não acredito. Pelo terceiro ano seguido, Rivazildo com a Copa do Mundo e o melhor do mundo, rapaziada. Eu acho que no ano da Copa do Zerrata ele não foi eleito o melhor do mundo. Se bem que ele ganhou três Copas, né? Uou, que ano, cara. Bom, a gente sabe que ele fez 14 gols, né? Vamos, peraí. Ó, 14 gols. Acho que... Não sei quantos jogos foram, rapaziada. Não sei. 14... Aliás, perdão. Aqui, ó. É todo confuso. 12, temporada 12. 14 gols. Assistências eu acho que foi zero. Pelo menos até a final. Eu acho que foi um título que foi a Copa do Mundo. Nota... Bom, vou botar 10. Ele merece a nota 10, molecada. Nota 10. Tô nem aí. Ou ver. Depois a gente vê. Três vezes consecutivas eleito o melhor do mundo. Dominando o futebol mundial. E eu queria muito levar ele pro Bahia, tá, molecada? Mas o problema é o valor dele, né? Eu vou fazer o seguinte, mano. Peraí. Vou salvar aqui. Vou assumir o seat. Ver o valor do Rivazildo. Aí eu volto. Baixo o save de novo. E aí, se tiver condições, a gente vai pro Bahia. Se ele tiver uns... Dependendo do valor, né, mano? Eu não sei nem quanto que é o valor que é plausível. Então, vamos pra outros times. Vamos voltar aqui pra Inglaterra, né? E vamos pro Manchester City. Do grande Rivazildo. 93. Não, é 93 jogos. Acabou de ser eleito o melhor do mundo. Campeão do mundo. Não vai dar, cara. Não vai dar. Não vai dar pra comprar. Vamos dar uma olhada no valor do Rivazildo. 94 milhões. Não dá. Não dá. Ainda não dá, rapaziada. Bom, vamos fazer o seguinte. Dá pra eu voltar naquela parte lá e dá pra eu trocar de time. Comentem aí times que vocês gostariam que o Rivazildo fosse. Porque aí eu pego as sugestões de vocês e transformo em opção e votação lá no grupo do Ates, tá? No canal do Ates. O canal do Ates tá na bio do canal, caso você queira entrar. E é isso, mano. Cara, não foi uma carreira tão boa quanto a do Zerato. Mas não à toa o Zerato é o Goult. Mas acho que o Rivazildo precisava disso. E eu, sinceramente, tava muito tenso. Eu não lembrava de ficar tenso assim em um episódio. Se você gostou dessa série, desse episódio, Vou deixar aqui o card final com a completa. Nessa playlist tem a carreira do Rivazildo e do Zerato. Dá uma olhada no Zerato. Ou do Rivazildo, caso você não tenha assistido. Ou dá uma olhada no canal, no geral. Pra caso você queira se interessar aí, beleza? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Valeu. Caraca. Vamos.